Música Oi minha, como estamos nessa semana especial? Separamos um vídeo para assistir juntos. Vamos lá? O nome dele é O Circo. Música Respeitável público, o circo chegou! Hoje vai ter show e alegria, vem aqui o circo já chegou. Muitas atrações, muita magia, guaraná, pipoque, rock e roll. O palhaço chegou e brincou, bailarina dançou e girou. Viva o equilibrista, o malabarista, o circo chegou. O acrobata saltou e voou, o trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu e o palhaço cantou Lá, 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 lá Hoje vai ter show e alegria Vem aqui, o circo já chegou Muitas atrações, muita magia Guaraná, pipoca e rock e roll O palhaço chegou e brincou, bailarina dançou e girou Viva o equilibrista, o malabarista, o circo chegou O acrobata saltou e voou, o trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu e o palhaço cantou Lá, 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 lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri